Quem é dado ao jejum tem-se na conta de um homem devoto, quando é assíduo em jejuar, embora fomente em seu coração um ódio oculto. E ao passo que não ouso me descer a língua com umas gotas de vinho ou mesmo com um pouco de água, receoso de não observar a virtude da temperança, não se faz escrupuloso de sorver em largos austos tudo que lhe insinuam, a murmuração e a calúnia, insaciável do sangue do próximo. Uma mulher que recita diariamente um acervo de orações se considerará devota por causa destes exercícios, ainda que fora deles, tanto em casa como alhures, desmande a língua em palavras coléricas, arrogantes e injuriosas. Este alarga os cordões da bolsa pela sua consideração com os pobres, mas cerra o coração ao amor do próximo, a quem não quer perdoar. Aquele perdoa o inimigo, mas satisfazer as dívidas é o que não faz sem ser obrigado à força. Todas estas pessoas têm-se por muito devotas e são talvez tidas no mundo por tais, conquanto realmente de modo algum os sejam. A verdadeira devoção, Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou melhor, ela mesma é o mais perfeito amor a Deus. Esse amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. E se nos faz praticar o bem frequente, pronta e cuidadosamente, chama-se devoção e atinge então o maior grau de perfeição. Vou esclarecê-lo com uma explicação tão simples como natural. Os avestruzes têm asas, mas nunca se elevam acima da terra. As galinhas voam, mas têm um voo pesado e o levantam raras vezes e a pouca altura. O voo das águias, das pombas, das andorinhas é veloz e alto e quase contínuo. De modo semelhante, os pecadores são homens terrenos e vão se arrastando de contínuo à flor da terra. Os justos, que são ainda imperfeitos, elevam-se para o céu pelas obras, mas fazem-no lenta e raramente, como uma espécie de peso no coração. São suas almas possuidoras de uma devoção sólida que, a semelhança das águias e das pombas, se exalsam a Deus por um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Numa palavra, a devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual, da qual, ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem de que somos capazes. Apoio 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 Apoio